Música Vamos nessa, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Radar desta quinta-feira, eu sou o Pia e fico com vocês o Radar até as 7 horas da noite, segunda a sexta-feira recebemos bandas tocando ao vivo aqui no estúdio da TVE, também separamos toques culturais aí para vocês se programarem, para se divertir aqui em Porto Alegre e por todo o Rio Grande do Sul e também temos reportagens aí, sempre reportagens interessantes, separamos também para vocês. E no Radar de hoje a gente confere o som da banda Donis Primata para falar sobre o Manifesta Sol, o festival que acontece neste sábado em Caxias do Sul. Vamos de som para começar o Radar desta quinta-feira ao som da banda Donis Primata. Música Roubando diamantes Ele comprou seu próprio castelo Roubando Bill Gates Ele comprou seu próprio continente Roubando Mike Tyson Ele ganhou um olho rochal Alguns ossos quebrados Alguns ossos quebrados Roubando o mistério Se transformou Numa gostosa De filmes de ação Se sim Música 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 Ele comprou em seu próprio castelo Roubando Bill Gates Ele comprou em seu próprio continente Roubando Mike Tyson Ele ganhou um olho roxo e alguns ossos quebrados Roubando Mr. M Se transformou numa gostosa de filmes de ação Roubando Bill Gates Ele ganhou um monte de pedro Roubando Bill Gates Quando o meu olhar internship Ele ganhou um monte de pedro Roubando Bill Gates Agora o meu olhar Roubando bilbert Roubando 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 Tchau, tchau. É isso aí, esse é o som da Donis Primata no radar desta quinta-feira. Daqui a pouquinho eles voltam para fazer mais um som. E agora vocês conferem uma reportagem que mostra o trabalho de artistas de rua que enfeitam a cidade com muita criatividade. Conferem na matéria da Fernanda Fel. Transformar o vazio de muros e postes em uma galeria a céu aberto. Vocês já perceberam quanta arte tem nas ruas de Porto Alegre? Cartazes, grafites, lambes, diversas manifestações artísticas que enfeitam as ruas da capital. É a chamada arte urbana. Segundo um entendimento mais contemporâneo do conceito de arte urbana, nós temos que considerar que toda a arte que nasce na rua ou é feita para a rua é uma arte de rua ou uma arte urbana. Muita cor, criatividade, arte, arte na rua. A gente vai conversar com o JP, que é ilustrador, que é artista e trabalha muito nesse universo do grafite. JP, me fala como que tu começou, como que tu te inseriu nesse universo? Então, eu comecei bem cedo a procurar referência, aí via muita coisa em gibi, via algumas coisas na rua, pintura, gostava bastante de artistas clássicos e tal. E aí comecei a perceber que tinha esse movimento que era o grafite. E aí comecei a participar de alguns festivais aqui em Porto Alegre, e aí me inseri um pouco mais, comprar o material, e aí comecei a fazer de fato, assim, lá em 2002, né? Fazem 14 anos já. Como que a gente identifica a tua arte? Eu tenho uma referência bem forte com a arte egípcia, arte africana, eu gosto bastante de coisa primitiva, assim, então meu trabalho é bem nesse sentido, busco alguns personagens e bastante cor, eu acho que nesse sentido dá para reconhecer o meu trabalho. Grafite é uma arte que tem ganhado cada vez mais espaço. O túnel da Conceição, por exemplo, recebeu a arte de vários grafiteiros que mudaram o visual do local. Mas não é só o grafite que vem ganhando as ruas da cidade. Esses desenhos são a partir de um projeto que eu tenho, que se chama Enquanto Te Espero, que são desenhos despretensiosos que eu faço sempre com a mesma caneta e no mesmo caderno. E eu acabei trazendo eles para as ruas e mandando fazer os lames em serigrafia e colando nas ruas. Como que funciona, né, para vocês colarem os lames? Como que é essa dinâmica, o dia a dia de vocês? No começo a gente colava de noite, porque as pessoas ficam olhando feio, enfim. Só que daí a gente percebeu que de noite parece que a gente está fazendo alguma coisa errada, e na verdade a gente não está, porque a gente não cola em locais privados, a gente procura sempre colar em tapumes e quadros de luz. Então a gente não está depredando o patrimônio de ninguém, a gente quer mais, enfim, deixar a cidade mais bonita de uma forma legal e da nossa forma. E assim as ruas ganham novas formas de comunicação e cultura, que conversam com todos os públicos e permitem diversas traduções. Os lames são cartazes colados na rua, como forma de expressão, pode ser direta ou indireta, por exemplo, as minhas elas não têm uma mensagem direta, são mais, cada um tem o seu significado, cada um acaba achando um significado diferente. E para mim tem um, para ti tem outro, para outra pessoa tem outro, e isso que eu acho mais legal também, porque daí eu ouço a opinião dos outros sobre as minhas coisas e coisas que eu nunca tinha pensado antes. E é dessa forma que as ruas vão se enchendo de arte, de cor e muito talento, e transmitindo uma mensagem de amor aonde a gente menos espera. E eu faço isso porque exatamente essa alegria que eu tenho quando eu vejo a arte dos outros, eu também quero passar com a minha arte. E eu faço isso porque eu tenho quando eu vejo a arte. Neurocientistas, neurocirurgiões, e eu aqui, deitado na maca. Luzes florescentes, máscaras e tocas, e eu aqui, deitado na maca. Luzes florescentes, máscaras e tocas, e eu aqui, deitado na maca. São microfuros na minha cabeça Na minha cabeça Neurocientistas, neurocirurgiões E eu aqui, deitado na maca Luzes fluorescentes, máscaras e tocas E eu aqui, deitado na maca Implantes cibernéticos Transplantes ilegais São microfuros na minha cabeça São microfuros na minha cabeça Máquinas e máquinas na pista, baby Os robôs do Little Bird do Little Eles são feitos de aço e carbono Eles são feitos de aço e carbono Máquinas e máquinas na minha cabeça Máquinas e máquinas na minha cabeça São civis a olho no... Mas eu vi Mas eu vi Mas eu vi É isso aí, essa é a banda Donis Primata fazendo esse som hoje aqui no Radar O negócio é o seguinte, a gente vai agora para um breve intervalo E na volta a gente bate um papo com a Donis Primata Que está aí, vai falar sobre o festival Manifesta Som Um festival muito interessante que acontece lá em Caxias Caxias é um polo de bandas Aí bastante grande aqui no Rio Grande do Sul A gente está sempre recebendo bandas de Caxias Então na volta do intervalo a gente bate um papo aí com os caras Não sai daí Já estamos de volta com o programa Radar desta quinta-feira Estamos aqui com a banda Donis Primata Vou falar com o Ferroni Muito bom receber vocês hoje aqui no programa, cara Pô, igualmente, prazer vir aí A banda já tem desde 2010, isso? Isso, a gente começou em 2010 Estamos aí há quase 5 anos E agora nós vamos lançar nosso primeiro CD Depois dessa caminhada E já lançamos dois EPs E agora está vindo, em janeiro, ali vem o primeiro disco Que legal, já está gravado o disco? Está gravado, está pronto Agora nós estamos finalizando o material de divulgação Lançando hoje mesmo, nós lançamos o primeiro single Quem quiser procurar em casa, no YouTube lá Tem o Magnífico Homem Feliz da Barba Vermelha Donis Primata Cara, e me diz um negócio Nesses 5 anos de banda já lançaram dois EPs Vocês estão aproveitando essas músicas desses dois EPs no disco? Ou é um disco só de inéditas? Isso, a gente regravou algumas músicas Que a gente achou que não podia faltar no nosso primeiro disco Já existem gravações, só que a qualidade não é muito boa E agora vai vir uma coisa assim, coisa fina Por aí Cara, e nesse período? E o resto de músicas novas E nesse período vocês têm feito bastante shows, né? Eu vi que vocês abriram já o show de várias bandas aí De nível nacional, né? Mais ou menos o estilo de vocês É, a gente teve um pouco de sorte De ter uns amigos Que organizam os shows E a gente abriu o lixo Pro Raimundos Abriu pro Matanza Ventania também E assim O maior de todos foi o CJ Ramone Tocamos ao lado dos replicantes E do Gritando HC também E como é que foi essa experiência aí, cara? Foi massa É massa Poder trocar essa ideia Tu vê assim Que uma galera mais humilde Uma galera não é tão humilde Entendi É bom tu ver, né? É legal esse convívio Muito legal mesmo Legal E essa formação, cara? Tá dessa mesma forma desde o início Tem o pessoal do Cusco Baio aqui também, né? São bandas parceiras também Sim, é É a mesma galera que toca há um tempo junto Nós temos lá em Caxias Também temos a Casa Paralela Que é um espaço É uma casa coletiva Que a gente se reúne pra tocar Fazer as nossas produções E daí também Que a galera se reúne pra organizar os festivais Como Manifesta Sol E todos os corres de Caxias Todos os corres da produção independente, autoral A gente faz O Manifesta Sol acontece nesse sábado, né? E inclusive a Cusco Baio vai tocar Vocês tocam E quais mais bandas vão se apresentar? Banda de Caxias Além da Donis e da Cusco Baio Tem a Catavento Também é rigorizada, gente boa Que ocupa lá a casa com nós E de fora Aqui tem aqui de Porto Alegre Tem a Ana Bjalva Eles vão tocar E do Espírito Santo Tem a My Medical Glowing Lens Que é uma menina Que faz um som assim E tem One Girl Band Cara, e o Manifesta Sol Não é só música, né? Tem outras artes, né? Que vocês trazem pro evento, né? Tem ioga Tem oficinas, né? Como é que funciona Essa parte além da música no festival? É, isso aí pra te dizer tudo que tem Eu trouxe uma colinha aqui É um festival de artes integradas, né? Então a gente busca Pegar um pouco de cada, assim De tudo que tem A gente vai trazer teatro Tem sapateado Tem hip hop Tem grupo de maracatu Do rap virado Que eles misturam maracatu com rap Tem também oficinas Zen, de yoga Permacultura Danças circulares Oficina de extensio De percussão E exposições de arte De coletivos de arte também Noé e a coletiva O Somos Instantes Que é um coletivo de poesia E o grupo de música eletrônica Que faz composições eletrônicas E como é que funciona o pessoal escrever? Paga uma taxa É gratuito? Paga pra assistir os shows Também pode fazer as oficinas? Isso, tu paga a entrada do Manifesta Sol É 10 reais Começa em que horário? Começa às 2 da tarde Vai até as... A hora tá marcada às 11 horas Mas vamos que vamos Legal, cara, legal Quero agradecer a presença de vocês Aqui no Radar de hoje E fora o Manifesta Sol Você tem alguns outros shows, né? Temos, nós temos agora Dia 14 Em São Francisco de Paula E dia 10 No Acid Rock Em Entrejuiz É um festival bem legal também Vai ter várias bandas independentes da galera E também selos parceiros O Manifesta Sol É uma realização do Manifesta Sol Ronei Bomb Que é um selo de distribuição de bandas em paralela Que é o coletivo dos coletivos Legal E daí a gente se reuniu ali Tem apoio do Sesc Da Coordenadoria da Juventude de Caxias E estamos fazendo aí esse festival Pra trazer tudo que a gente faz no fim do ano Pra pegar um compilado assim De tudo que rolou Trazer pra galera Pra mostrar nosso trabalho Legal, e o festival já é referência já na região Já tá na sétima edição Legal Vamos curtir mais um som de vocês Pra finalizar a participação de vocês No Radar de hoje E quando tiver o disco pronto Por favor, manda pra gente aqui também Com certeza Vamos voltar aí Vamos nessa então Dores Primata aqui no Radar Mais um som ao vivo Muito obrigado Ele queria um mandolato pra comer Depois do almoço de domingo Pois sua avó fez flamera E ele não gosta de comer isso daí Aí então passou um cara com a sua bike E os seus doces bem sortidos Na promoção tu leva cinco Paga três Não vai perder a tua vez Se jogou no quintal Se jogou no quintal Por causa de um mandolador Se jogou no quintal Se jogou no quintal Ele queria um mandolato Ele queria um mandolato pra comer Depois do almoço de domingo Pois sua avó fez flamera E ele não gosta de comer isso daí Aí então passou um cara com a sua bike E os seus doces bem sortidos Na promoção tu leva cinco Na promoção tu leva cinco Paga três Não vai perder a tua vez Se jogou no quintal Se jogou no quintal Por causa de um mandolato Se jogou no quintal Se jogou no quintal Ele queria um mandolato Se jogou no quintal Se jogou no quintal Por causa de um mandolato Se jogou no quintal Se jogou no quintal E esse foi o som da Donis Primata Faz também que nem os caras Manda o teu material pra gente A gente quer saber o que tá rolando Aí pelo Rio Grande do Sul musicalmente A gente quer também saber As atrações culturais da tua cidade Manda aí pro nosso e-mail Ou também pras nossas redes sociais Procura aí Radar arroba TV É o nosso e-mail E também tem lá no Facebook A nossa página Radar TV Era isso então O programa de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Quero aproveitar e convidar vocês Pra curtir o programa Que eu apresento na rádio Todas as sextas-feiras O Sexta Básica Das 10h à meia-noite Duas horas com muita música brasileira Façam aí uma pesquisa Um resgate da música brasileira Sempre toques culturais E sempre artistas convidados Amanhã quem se apresenta Aqui no Radar É a banda Copen Espero que vocês tenham curtido O programa de hoje A gente volta a se encontrar Amanhã sexta-feira Seis e meia da tarde Pra curtir mais um Radar ao vivo Lembrando que esse programa É reprisado ali no início Mais ou menos no meio da madrugada Ali pelas duas Duas e meia da manhã Valeu? Até mais Música 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 Se eu...